Alô? Alô, Olavo? Sim! É o Carlos. Carlos, tudo bem? Seja rápido que o nosso tempo está acabando. Olavo, eu gostaria de saber... Eu escutei alguns áudios e você disse que já assistiu todos os filmes assim que você tinha interesse e tal, tal, tal. Eu queria saber a sua opinião sobre o Andrei Tarkovsky, aquele cineasta russo. Ah, eu gostei muito do filme Solares. Aham. Eu achei muito bom. Era um filme, inclusive, eu achei que era muito baseado no negócio da fenomenologia de Husserl. O cara mostra ali, tem algum conhecimento filosófico. Um filme muito interessante. Mas depois, tem um outro filme. O sujeito que vai salvar o mundo. Esqueci o nome do outro filme. Nostalgia? Não. O sujeito que recebe uma mensagem que ele tem que salvar o mundo. Olha, eu não consegui parar de rir o filme. Eu achei o filme ridículo. A hora que o sujeito, para mostrar a unidade dos contratos, o sujeito sai correndo com um roupão, com o... Ah, o sacrifício. O yin-yang atrás. Está todo mundo prestando atenção e eu não sei não. Aqui, 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 rindo. O Tarkovsky broxou. Ele começou bem, mas eu acho que ele broxou, perdeu a inspiração. Porque quando você quer fazer um símbolo, faz um negócio assim, tão bandeiroso assim, fala, pô, mas o que que há? Inventa alguma coisa mais interessante. Agora, um roupão com o yin-yang, pô, é um sujeito semi-pelado, correndo com o roupão, um yin-yang nas costas, assim não vai dar, pô. Mas, de qualquer modo, eu acho ainda o Solaris um grande filme. Agora, tem muitos filmes dele que eu não vi. Uhum. E, Olavo, eu nunca vi nos seus artigos alguma citação daquele autor, o Marty Buber, que escreveu Eu e Tu? Fundamental. Esse livro é muito importante. É, porque eu, assim, percebo alguns paralelos do que você escreve em alguns artigos, mas nunca vi uma citação direta desse autor. Você tem razão. Às vezes a gente esquece, entendeu? Tem coisa que a gente lê, por exemplo, o Marty Buber eu li muito tempo, então fica aquela influência do subconsciente, às vezes você não lembra, não lembra direito. Mas, qualquer hora, isso aí merece atenção. Buber é muitíssimo importante. Então tá certo, Olavo. Obrigado aí pela... Obrigado você pela colaboração e, então, até a semana que vem. Muito obrigado a todos. O nosso tempo acabou. Obrigado, Sebastião. De Noguai? É certeza. Olavo, até a semana que vem? Obrigado. Muito obrigado a todos os�ões! Com segurança,